Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é Brizola e a Educação Libertadora. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental pra gente continuar o nosso trabalho. Note, o tema do vídeo hoje é Leonel de Moura Brizola e seu projeto educacional, né? Eu tô estudando, tô lendo muito sobre a vida de Brizola, a obra dele, pra dar prosseguimento ao livro que eu tô escrevendo sobre o Leonel de Moura Brizola, um jacobino nos trópicos. E aí eu me dei conta com um depoimento do jornalista Caco Barcelos, um dos maiores jornalistas do Brasil, que ele fala da importância das brisolinhas. O que eram as brisolinhas? As escolas públicas que Brizola criou quando era prefeito em Porto Alegre, antes do golpe de 64, então a importância das brisolinhas na vida do jornalista Caco Barcelos. Ele fala que era de família muito pobre, até os oito anos não tava na escola, e quando ele entrou na brisolinha, lá em Porto Alegre, foi o primeiro tênis que ele teve na vida, o primeiro caderno, o primeiro lápis e por aí vai. Eu decidi falar um pouco sobre o projeto educacional de Brizola, que é muito comentado, só que é pouco debatido em que o projeto educacional de Leonel de Moura Brizola se diferencia do que a gente tem hoje como escola, do que a gente tem hoje como educação. Então vamos lá. Primeiro pressuposto. Brizola, seja como prefeito em Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul, ou, depois da ditadura, governador do Rio de Janeiro, sempre pensou a escola pública como universal. Ou seja, a escola pública pra todo mundo. Brizola não tinha uma perspectiva que hoje a gente chamaria, lembrando o saudoso Plínio de Arruda Sampaio, de melhorista. Que é assim, precisa de duas mil escolas. Aí o cara constrói oitenta e fica se orgulhando disso, né? Constrói oitenta e gasta o dobro do que gastou construindo escola com propaganda em cima da construção das oitenta escolas, tá ligado? Brizola trabalhava na perspectiva, claro, dentro das possibilidades orçamentárias que estavam postas, de uma educação verdadeiramente pública e universal, garantindo que a escola pública chegasse a todas as crianças. Isso tinha como pressuposto não cair no mito da responsabilidade fiscal. E esse ponto aqui é fundamental. Brizola sempre fez gestões, tanto na prefeitura e em Porto Alegre, quanto no governo do Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, que tinham como princípio uma moralização das contas públicas, auditoria, firme fiscalização na execução do orçamento público, planejamento, Brizola, por exemplo, foi pioneiro no Rio Grande do Sul em estabelecer a Secretaria de Planejamento e Obras pra pensar estrategicamente a atuação do Estado, a relação do Estado e da economia e tal. Mas veja, essa moralização nas contas públicas, esse saneamento do uso do dinheiro público não tinha como pressuposto a ideia do controle de gastos. Pelo contrário, a ideia de Brizola é o orçamento público, a prioridade dele é garantir direitos sociais pra população e enfrentar os problemas da chamada questão social. Então, se a gente precisa construir mil escolas pra garantir que toda a periferia tenha uma escola pública, a gente vai construir mil escolas. Então a gente vai mexer no orçamento, vai aumentar a arrecadação. Tanto foi assim que no Rio Grande do Sul, Brizola criou, por exemplo, um imposto específico pra financiar a educação. Então o orçamento é pouco, então a gente vai criar um imposto. A gente vai mexer na estrutura de alocação dos recursos públicos pra garantir a efetivação. Então acho que a primeira coisa, ao invés da ideia do melhorismo, de a gente fazer o que pode dentro de um orçamento apertado, sem questionar a estrutura orçamentária, há uma perspectiva universalista. Direitos sociais são universais, não existe isso de políticas públicas focalizadas pra poucos, só em alguns focos de pobreza, de miséria e desigualdade. Uma perspectiva universal. A segunda coisa, isso é muito importante do ponto de vista de teoria pedagógica. Veja, há um mito que é imaginar que todo aluno chega na escola educável, como se a escola fosse uma ilha e que ela resolve todos os problemas do mundo. quando, na verdade, a educação de crianças e adolescentes é formada por um conjunto de aparelhos e relações sociais em que a escola é parte dela, não é a única. Então, depende muito do processo educacional da criança, sua situação familiar, seu meio social, onde ela está inserida, seu consumo cultural e por aí vai. Ou seja, faz muita diferença se a criança está num lar em que ela cresce, vendo o pai e a mãe lendo, em que o pai e a mãe tem uma formação, tem uma profissão, dá importância em um estudo, em que é normal ela ter contato com livro, com cultura, com arte, que ela está bem alimentada, que ela não tem problemas agudos de violência, que ela não precisa trabalhar na infância, na adolescência, no seu processo de aprendizado. Não dá pra imaginar que a escola é uma ilha, percebe? Não dá pra imaginar que o aluno chega na escola, joga ele, bota ele na cadeira, na carteira, na banca, e aí aprende aí, porra. Tá ligado? Isso não existe. Você tem que pensar o processo de ensino e de aprendizagem como um todo, desde a situação do professor, educador, passando pela situação da escola, passando pela situação do aluno, do seu contexto social mais amplo. Tem até um conceito que a primeira vez que eu vi usando foi a pesquisadora Lorena Freitas, que ela fala de má fé institucional, que é o pressuposto do Estado burguês, que é achar que todo aluno chega na escola educável. Então, se o aluno não consegue aprender, se ele tem problemas de aprendizagem é como se fosse um problema individual do aluno, quando isso é falso. Dado que, por exemplo, eu tive que começar a trabalhar com 13 anos de idade. Morava eu, minha mãe e minha irmã, minha mãe vivendo com um salário mínimo, a gente não conseguia comprar comida de verdade e eu tive que trabalhar com 13 anos para ajudar a colocar comida dentro de casa. Isso prejudicou muito o meu aprendizado. Percebe? Eu reprovei duas vezes durante o meu ensino, reprovei a quinta série e reprovei a oitava série, tá ligado? Tive vários problemas de aprendizado, vários problemas de nau, até por causa do trabalho. Porque ia ficar cansado, chegava cansado na escola, estudava à noite, dormia na aula. Então, assim, você tem que pensar o contexto mais amplo. E aí, qual era o pressuposto do projeto educacional de Brizola? É entender que a família pobre, o meio social e a própria estrutura familiar não facilita o processo de aprendizagem e que é necessário garantir que a escola seja um espaço que complemente as deficiências apresentadas no seio da família e do meio social que a criança pobre tem. Ou seja, de maneira bem simples e objetiva, a criança tem que chegar na escola de manhã e aí tem que garantir a segurança alimentar dela porque a família pobre não consegue garantir isso. Então, ela tem que ter três, quatro refeições por dia, refeições bem balanceadas, proteína de qualidade. ela tem que ter um meio de socialização que dê a importância do estudo, que valorize a cultura, a arte, as letras, que valorize o processo de aprender, que aprender seja algo que tenha um sentido subjetivo profundo para ela e não um mero processo formal. Tentar na escola para acabar o mais rápido possível e ir trabalhar. Aquilo faça sentido subjetivo para a criança. Ela precisa também desenvolver habilidades e competências múltiplas. Então, assim, entra na escola de manhã, aí tem as matérias, geografia, português, matemática e tal, tá alimentado, aí tem acompanhamento dentista, tem acompanhamento psicológico, aí faz esporte, aí faz música, faz karatê, faz capoeira, faz dança, faz futebol, faz vôlei, faz judô, faz com que a criança e o adolescente tenham um tipo de espaço que facilite o seu processo de educação, porque ela vai aprender disciplina corporal a partir de artes marciais, de esporte, ela vai aprender a ter raciocínios mais complexos, ela vai aprender capacidade de concentração, ela vai aprender capacidade de abstração a partir de música, de xadrez, de teatro, de várias coisas, ou seja, você vai complexificando as capacidades de aprendizado, o que vai potencializando o aprendizado da criança. Então, se o meio da criança não garante a ela uma convivência com arte, com cultura, com leitura e tal, a escola vai mais ou menos compensar isso, ou seja, a escola não vai imaginar que a criança e o adolescente vem pronto para ser educável no ambiente escolar, a escola vai, ao contrário, pensar o meio da criança e do adolescente e a partir de pensar esse meio vai dar respostas objetivas enfrentando as desigualdades e as diferenças de oportunidade que vem do próprio seio familiar e da realidade de classe dos estudantes. Então, ao invés de você imaginar que um estudante de classe média, um estudante pobre tem a mesma capacidade de aprendizado, a mesma oportunidade de aprendizado e existe uma competição igual, você vai saber que o estudante da classe trabalhadora tem menos oportunidades e tem menos, inclusive meios de desenvolver as suas capacidades de aprendizagem e a escola vai meio que tentar, claro, junto com outras políticas públicas fora da escola, remediar isso. Então, quando o Caco Barcelos fala nessa conversa com o Pedro Bial que, pô, eu tive o primeiro tênis que eu tive na minha vida foi no Brizolinha, na Brizolinha, no Rio Grande do Sul, e aí eu aprendi esportes, eu sei primeiros socorros, eu aprendi primeiros socorros com 10 anos, eu tinha noções de música, eu praticava artes e tal, isso deu a ele uma amplitude de universo cultural, uma capacidade que, por exemplo, o meio social pobre que ele veio não daria, entende? Só que nas famílias de classe média dá, então, por exemplo, minha mãe sempre me falou que é importante estudar, só que isso pra minha mãe era formal, porque minha mãe fez até a quarta série, então a gente não tinha uma biblioteca em casa, minha mãe não tinha um hábito de leitura, minha mãe não poderia, por exemplo, sentar comigo pra ler, porque nunca foi parte do universo cultural dela, já famílias de classe média, é comum, até certo ponto, o pai e a mãe chegar e sentar com o moleque, tem uma bibliotecazinha em casa, tem não sei o que, a pessoa já cresce vendo o pai e a mãe lendo, isso faz diferença na hora da competição, por exemplo, no processo de uma vaga da universidade, entende? Então essa ideia de que a escola não pode ser um sujeito passivo em que ela vai só recepcionar o aluno da classe trabalhadora, ela vai pensar ativamente o que é o ambiente da classe trabalhadora e vai tentar ser um espaço de efetivação de direitos e porta de entrada de várias políticas públicas pra dar resposta objetiva a essas desigualdades que estão postas na sociedade de classes. Esse é o centro do projeto brisolista de educação tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro. Então é isso, é uma escola que tem comida de qualidade, que tem dentista, que tem psicólogo. No Rio de Janeiro, nos CEPs do Brizola, falavam muito mal dos CEPs, por exemplo, porque tinha algumas coisas que eram interessantes, por exemplo, tinha atendimento médico pras crianças pra ver se as crianças estavam com piolho. É, piolho? É, pô. Tá ligado? Pensar isso. Tipo, tinha aula pra ensinar as crianças vindas da periferia como escovar corretamente os dentes. Como assim? As crianças não sabem? Não, algumas sabem, outras não. Mas percebe você pensar toda a dimensão do processo pedagógico, desde a dimensão físico-biológica, ou seja, quais são as condições psicológicas daquela criança, se ela tá se alimentando bem, como é que tá a sua dentição, como é que tá seu crescimento e tal, até as condições pedagógicas, em um sentido mais amplo, passando pelo ensino regular, música, cultura, esporte. Claro que pra você fazer isso, você precisa ter um ambiente escolar propício pra isso, por exemplo, pra ter esporte, você precisa ter quadras poliesportivas, você precisa ter espaço pra praticar esportes e por aí vai, e precisa também ter um corpo pedagógico mais amplo, você precisa ter professores e professoras bem treinados, com bons salários, com bom plano de cargos e carreiras, com concurso público estável, você precisa ter assistente social, você precisa ter psicólogo, você precisa ter dentista, tudo isso nas escolas, ou seja, é pensar a escola como um corpo profissional diverso e múltiplo, fortalecendo o serviço público. E aqui, de novo, a gente volta pro começo. Esse tipo de projeto educacional não casa com a concepção neoliberal, que é contratar todo mundo via contrato, sem concurso público, o contrato dura um ano, não tem plano de cargos e carreiras, não tem aumento salarial, fica contratando consultoria, O.S., não tem serviço público estável, não tem uma perspectiva de formar um serviço público profissional, qualificado, e garantir um processo formativo de longo prazo com um bom plano de cargos e carreiras pra ele. Ou seja, o projeto educacional brisolista tinha como pressuposto a negação do mito da responsabilidade fiscal, pensando na construção de direitos sociais, de políticas públicas na perspectiva universal, imaginando uma escola ativa que enfrentasse as desigualdades de classe, que tivesse uma estrutura física com capacidades objetivas pra ser um espaço múltiplo de efetivação de direitos com um corpo profissional e pedagógico capacitado para essa missão. Aliado a isso, evidentemente, dentro de um currículo crítico, uma perspectiva que dialogasse com a realidade objetiva daquelas crianças, daqueles adolescentes. Então, Darcy Ribeiro, por exemplo, que foi uma das mentes pensantes por trás do CIEP, Darcy fazia muito debate sobre o que é a história do povo brasileiro, a história da nossa América Latina, sem um debate fácil do que é o colonialismo cultural, mas pensar um currículo que nacionalize e latino-americanize o ensino, que pense a escola também como um espaço de formação de uma consciência nacional pra superação da dependência e pra verdadeira emancipação do país. Ou seja, é uma negação completa do que é a escola neoliberal. O que é a escola neoliberal? É uma escola com cada vez menos orçamento, com um funcionalismo público cada vez mais precário, sem concurso público, cada vez mais enxuta. Hoje em dia, por exemplo, é muito raro na escola pública você ver assistente social, você vê psicólogo, dentista, nutricionista, lascou, né? Assim, mas assim, assistente social e psicólogo é muito raro, é um corpo enxuto, precário, contrato que dura um ano, que dura no máximo dois, é um contrato que vai se renovando. Aqui em Pernambuco, por exemplo, tem uma fuleiragem que é, contratam a galera para o contrato com renovação eterna. Então assim, você monta um contrato que pode ser renovado todo ano e passar dez anos renovando o contrato sem nunca fazer um concurso público. E os currículos, nessa concepção neoliberal, são todos voltados para empreendedorismo, para abertura de negócio, não tem uma preocupação com dialogar com a realidade, com o meio social de cada estudante. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, de novo, dando exemplo do meu estado, você não tem um currículo que reflita as realidades múltiplas de Pernambuco. O currículo no sertão do estado é o mesmo na região metropolitana. Tá ligado? Tipo assim, não existe uma preocupação de pensar o estado, o Brasil, a América Latina como um problema a ser enfrentado. Não existe uma preocupação crítica, emancipatória, de dialogar com os problemas no meio e criar competências políticas e pedagógicas para dar resposta a eles. Pelo contrário, a tendência hoje em dia, tanto governos progressistas quanto governos de direitas, é contratar consultorias privadas que vão formular currículos mercadológicos voltados para o mercado. Percebe? Então, o projeto de escola de educação de Brizola era muito interessante porque era um projeto de escola que além de ser uma escola que buscava enfrentar as desigualdades de classe tinha um quê de um projeto descolonizante. Era um projeto de escola para enfrentar a dependência e o subdesenvolvimento. Tinha subjacente em todo o raciocínio de Leonel Brizola o que ele chamava de perdas internacionais. Ele pensava assim, existe um sistema capitalista mundial, um comércio internacional e nesse sistema capitalista o Brasil é constantemente espoliado, tem suas riquezas, extraídas. Isso se dá pelo atraso da nossa estrutura produtiva, pela baixa industrialização, pela ausência de domínio científico-técnico, pela falta de um mercado interno mais robusto porque nunca foi feita uma reforma agrária, pelo processo de exclusão de milhões de brasileiros do básico do básico de cidadania e de direitos, pelo processo de ausência de uma indústria cultural nacional que cria uma identidade nacional, uma afirmação positiva do povo brasileiro, etc, etc, etc. Então, todo o raciocínio de Brizola tinha subjacente um enfrentamento a isso que ele chamava dessas perdas internacionais e um processo de afirmação da soberania nacional, só que uma afirmação concreta da soberania nacional, que passava por uma dimensão política, cultural, econômica, militar, institucional e também educacional. Então, uma escola que eduque, que dê acesso a artes, a esporte, mas que também descolonize, que emancipe, que faça com que as desigualdades de classe sejam atenuadas. Claro que esse projeto educacional do Brizola tinha limites, enfim, como o próprio pensamento brisolista, era um pensamento democrático radical, o brisolismo em última instância é isso, é uma corrente democrática radical que flerta com o socialismo, mas que não era socialista, que tem um elemento antiimperialista muito interessante, mas que tem limites muito claros. Mas Brizola conseguiu desenvolver, inclusive, no projeto educacional dele, se Brizola fosse vivo, inclusive, ele nem admitiria isso, mas, por exemplo, há muito no projeto educacional brisolista da ideia de uma escola politécnica, que é uma característica do pensamento pedagógico marxista. que é imaginar que a escola, ao invés de reproduzir o elemento típico da divisão social do trabalho capitalista, que é a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, a escola vai preparar o estudante para ambos. Então, a escola que vai ter ensino de matemática, de português, de biologia, de filosofia e de marcenaria, e de agricultura, e de metalurgia, e de indústria, ou seja, você vai combinar o trabalho produtivo com o ensino teórico, fazendo com que teoria e prática, trabalho manual e trabalho intelectual estejam fundidos no processo de aprendizado e de formação do ser humano. A União Soviética foi a primeira grande experiência da história humana a colocar isso em prática, e vários países capitalistas no século XX imitaram, em alguma dimensão, aspectos da teoria do ensino politécnico socialista. Inclusive, o próprio projeto do IFP, dos IFP, dos institutos federais no Brasil, tem muito do aspecto de um debate da teoria pedagógica marxista, do ensino politécnico, do ensino que combina o elemento da teoria e da prática do trabalho manual e do trabalho intelectual. Claro que, no projeto, o negócio é muito mais bonito e crítico que, na realidade, mas o Brizola também bebeu disso, também teve essa influência de um projeto pedagógico marxista, socialista, como a gente viu na União Soviética e em outros países também, como Cuba e por aí vai. Então, de maneira geral, eu acho que vale muito a pena a gente pensar que uma escola em tempo integral é muito mais uma escola que a estudantada entra de manhã e sai no final da tarde. Uma escola em tempo integral é uma escola com um projeto político-pedagógico crítico, emancipatório, descolonizante, que trabalha na perspectiva de fortalecer o serviço público, de garantir o serviço público qualificado, de excelência e que tem uma perspectiva de atuação dinâmica para enfrentar as desigualdades de classe, fazendo do espaço escolar um espaço de garantia de direitos, de políticas públicas universais, que enfrentem as desigualdades de classe e os processos históricos de exclusão social que a gente vive no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não gostem um alambrado, como diria o Velho Brizola. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, divulguem esse vídeo, compartilhem, olhem os cursos do Classe Esquerda, os livros da ruptura, escutem os episódios do Revolu Show e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.